E tamo de volta com mais Last Train Home Eu vou botar uma vedação aqui nesse vagão aqui E a gente vai descansar enquanto o pessoal se recupera das missões Vamos ver se a gente pode mandar alguém aqui no Bosque pegar armadeira Acho que esse grupo aqui né Vai lá, vai pegar as coisas Lá em cima Lá em cima tem que ser um pessoal especializado pra não dar merda Então eu vou deixar o pessoal descansar, daqui a pouco a gente vai lá em cima Tem um lago lá em cima também Tem uma casa aqui, a gente tem vários lugares pra olhar Porta lenha 107 de madeira, aí sim Dá pra mandar esses caras aqui? Vamos ver Vamos redirecionar eles aqui Depois volta pro trem, enquanto termina o trabalho aqui no vagão Deixa eu ver aqui o negócio Pronto, dá pra colocar um cara aqui junto com a mulher que tá trabalhando Isso vai ajudar a gente em consertar, em vedar o negócio ali né Vamos lá Kit de primeiros socorros, isso é importante A gente precisa de kit de primeiros socorros Kit médico precisa também Deixa eu ver, acho que eu vou vender madeira Beleza Vende aqui Será que eu posso vender mais madeirinhas? Eu preciso de grana Beleza, tá bom Peguei bastante dinheirinho Vamos voltar pro trem Recuperar a vida A função de trabalho da mulher sub... Olha, virou sargenta Ela é muito boa A Camila Ficherova Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui Engenheiro precisa de inteligência Mas eu não ia querer que ela fosse engenheira não Ela é combatente Ela tem bônus de metralhadora Ela tem várias paradas maneiras Vamos ver quem tá se recuperando aqui Esse cara aqui precisa de algumas horinhas né Vamos colocar o trem pra andar Vamos mandar um pessoal ali pra cima Será que eu consigo mandar... Esse cara tá cansado Tá todo mundo cansado né Eu vou andar mais um pouco aqui Pra gente não ficar parado Enquanto a gente vira uma ameaça potencial aqui né Soldado promovido Esse cara é o que? Batedor Cozinheiro Eu não tenho vagão de cozinha então Não tem muito o que pensar aqui Ih, o trem parou Eu vou passar por cima Beleza Passa por cima A gente perdeu um pouquinho de durabilidade Mas conseguimos Não dá pra ficar parado aqui Por causa do negócio aqui de ameaça né Vamos mandar os caras lá naquela casa ali Deixa eu ver um negócio aqui Vamos editar o grupo Sai você Sai você Eu acho que esses caras aqui conseguem Vasculhar lá em cima Tenho quase certeza Deixa eu dar uma olhada aqui nesse velho aqui Eu não tenho estimulante pra dar pra ele né Eu vou mandar lá pra cima Pronto Lá em cima eles vão Vam vasculhar o que eu tava querendo No lago No lago Eu acho que eu posso mandar Esses caras aqui pra pescar Vamos parar Tá noite né Ó o cara tá abalado mano Descansa aí doido E esse aqui tá ferido Beleza Chegamos aqui Vasculha aqui Um caro pôr de nível Os caras tão tudo pôr de nível Meus trabalhadores cara Tá valendo a pena Vamos lá Chegou no lago também Não tem nenhum bônus Pesca A gente tá com bastante comida A gente não tá sem comida pra Se preocupar com bônus Havia uma forja Com metal Olha quanta coisa A gente conseguiu Cigarro Alimento Vodka Metal Combustível Volta pro trem Acho que é melhor Voltar pro trem né E botar o trem Pra andar um pouquinho Eu vou parar em Isilco Eita O cara subiu de patente De novo Quem é que tá ferido mesmo? Hum Esse cara aqui Vai ter que ficar Lesionado um tempo aí Eu não tenho muito o que fazer com você não Vamos parar o trem Vamos ver o que a gente pode fazer aqui Vamos melhorar A A questão da Do calor dentro do trem Vamos acelerar aqui Ó o cara O pôr de nível Esse cara Não luta né Ele é um padre Ele só faz Cozinha e Engenharia Vamos lá Nossa Tava cheio de peixe no lago Mas a gente não tinha nenhum bônus Então pegamos pouca coisa Eita Que a gente tá numa enrascada hein Vamos avançar vai Com o trem Pra não dar merda aqui Bosque Lago Eu vou mandar pra cá pra baixo Pra cá pra cima tem armas Um médico Um médico consegue curar os meus personagens né Cura ele Beleza Mais 66 de saúde Hum Dá pra curar de novo Ah não tem nenhum soldado ferido Hum Vamos ver aqui Estimulante É justamente o que eu precisava Estimulante é o que vai me ajudar É o que vai me ajudar Na hora de Colocar os caras de volta Nos trilhos né Nos trilhos Literalmente Hum Vamos lá Comprei os estimulantes Tem Um personagem abalado Apenas Ficar 12 horas Sem trabalhar É o necessário Acho que não tem mais O que fazer aqui né Deixa eu mandar aqui no bosque Um pessoal aqui O foda é que a noite Olha o problema né A noite é um problema né Sai 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 Vamos lá Bota esses três aqui Não tá calor nem nada Hum Vamos colocar proteção aqui Saco de dormir pra eles Hum não Dá pra mandar esses caras Aqui debaixo né Herbalista Invasor Vamos mandar os dois vai Vamos mandar um outro grupo No lago Boa Manda esse outro grupo aqui Perfeito Tomara que a gente não tome tiro De avião aqui Metralhadora Ei Tomamos Ih não dá pra derrubar não Ignorar A aeronave já viu a gente Não tem o que fazer Volta pro trem Tá todo mundo exausto Vamos pegar um peixinho aqui Vou ter que montar um novo grupo Pra fazer missões Porque Parando pra pensar bem Tem um pessoal aqui Ó Essa casa aqui por exemplo Eu não sei se é bom ir até o comerciante Vamos andar com o trem A gente tá quase aumentando o nível de ameaça Eu vou mandar esses daqui debaixo Vim aqui e depois no bosque Eu não vou gastar com arma não Nossa Não tinha peixe nenhum A moral ainda caiu Vamos lá Redireciona Esses caras aqui Tem tudo que descansar né Descansa Vamos montar um novo grupo Você Você com metralhadora Vamos montar ela com a metralhadora Vamos colocar você como médico Rapá Pistola Parabellum Esse grupo pode fazer missão Esse grupo aqui tá bom Quem é o cara implacável aqui? Tinha um cara com um bônus de luta Que era implacável Era o cara mais forte Ah esse cara aqui Ele tá no esquadrão 1 Tá Não Ele tá em qual esquadrão? Ele tá no 3? Tá Fica Continua no 3 Maximilian Draper Tá se recuperando Eu vou colocar o Pavel O Pavel tá no posto de metralhadora Eu vou designar pra cá Pavel Não tem nada pra fazer lá Negócio de metralhadora não Deixa eu ver Acho que esse grupo tá Esse grupo tá É muito bom né Granadeiro O velho granadeiro Vamos lá Ah mas a energia do grupo não tá muito alta né O vigor do grupo não tá Não é dos melhores Eu vou parar em Maria Novka Que é a cidade ali Cara tem uns malucos muito cansados Estimulante pra você doido Eu vou dar estimulante pra ele cara Toma Esses aqui eu não vou Não vou dar nada pra eles não Comerciante Rifle curto carabina Isso aqui é pra granadeiro né Olha Vou comprar Vou comprar Why not Eu poderia esperar um pouquinho aqui Mas eu tô quase em Omsk Eu tô quase chegando na cidade de Omsk Beleza Esse velho pod nível Vamos ver o negócio Se dá pra dar uns upgrade no trem Já tá todos os reparos necessários Pra sobreviver ao frio Ah Ah Pera aí Pera aí Um lugar aconchegante aqui Pros caras aqui Tira você de trabalhar Você não vai trabalhar não Deixa o pessoal Que tá ruim descansar Coitado Não havia nada na casa Aí é foda né Vamos vir aqui pro bosque Que é do lado Não tinha peixe no lago Aí é fogo né Aí é foda Mandar os caras pra Pra pegar coisa no lago E não achar nada É foda Vamos mandar lá pra cima Eu quero muito fazer a missão Mas eu tô com medo De De ir com um grupo fraco Pra lá A gente ganha XP Fazendo isso aqui Ah Esses caras aqui Tão cansadas Bom Eu vou mandar pra cá Na volta Eles vêm pro Pro trem E descansam Captura aqui O recurso Beleza Vasculha aqui Pelo menos eu explorei Bastante né Tá vazio Encontraram Ó Invasou Encontrar Olha Cigarro Vodka Volta pra cá Vamos ver o que que tem Só XP Carai Tudo vazio Tá bom Volta Aqui em Azovo Devia ter alguma coisa A gente não tá pegando mais Aqueles eventos aleatórios Porque A investigação Não tá indo tão bem Nos lugares Eu acho que eu vou Investigar Azovo É um lugar que eu não fui Vamos lá Soldado promovido Bartolomeu Não sei o que lá Ele é médico Mas ele pode ser Outra coisa também Ah Eu acho que eu vou botar ele Como granadeiro Granadeiro é muito bom Tá faltando granadeiro No nosso time Eu tenho Pouquinhos Granadeiros Aí Esse aqui ganhou Zona da Morte Que é muito bom Pra Sniper Esse cara tá abalado Até agora Sério Doido Os cansados Não tem muito o que fazer Vamos dar torta de maçã Vamos dar torta de maçã Pra você Torta de maçã Pra você Cigarro não ajuda Vamos parar o trem Um pouquinho Vamos checar Eeeh Atividade inimiga Caramba Metralharam todo o meu trem Desgraçado Vamos vasculhar aqui É foda É foda né Que a atividade inimiga Pegou a gente Ah lá Uma adega Com carvão Ok Volta todo mundo Pra cá Atividade inimiga Pegou a gente Num lugar Meio ruim Ali né No meio do caminho Vamos lá Lesões Ninguém aqui vai lutar Então não tem problema Nível 18 Precisa de 18 de energia Não há como voltar atrás Acabou então Você chega na estação Onde imediatamente Fica claro que os vermelhos Querem evitar um confronto Está silenciosa Sem ninguém à vista Eles provavelmente Também forçaram os habitantes A ficar longe Ou talvez a propaganda Dos vermelhos Esteja funcionando E o povo esteja com medo De vocês Seu conselheiro se aproxima A região com a torre alta Que dá pra ver daqui Precisamos destruí-la Eles também produzem Propaganda aqui Parece que eles tem Vagões cheios de cartazes prontos Precisamos ter cuidado Pela cidade Os vermelhos possuem Controle total sobre ela E mais uma coisa Major A voz dele assume Um tom sério E ríspido Sabemos onde os vermelhos Mantém os prisioneiros Temos motivos Para presumir Que é onde estão Mantendo os soldados Que falaram com a gente Na transmissão Cometeram atos De traição Veremos o que eles Têm a dizer Isso se decidirmos Nos aventurar Pela cidade O que você aconselha? Langer senta na sua frente Ele nunca fez nada parecido Major Temo que os vermelhos Tenham aprendido Que não vencerão Essa guerra Somente aterrorizando O próprio povo Eles querem dar As pessoas Um inimigo em comum Uma fonte De todos os problemas E pode ser fácil Culpar um exército Estrangeiro Passando pelo país Deles Se perdermos Essa batalha A batalha Contra as mentiras Deles Podemos enfrentar Um inimigo bem maior Temos que acabar Com isso Vamos lá Ah lá Os cara Tudo com vontade De destruir os vermelhos Vamos lá Langer se levanta E ordena pessoalmente Que seus soldados Se preparem De alguma forma Essa missão parece Mais importante Para ele Do que as outras Ele até verifica O equipamento Dos soldados E aqui e ali Os aconselha Sobre como se comportar Em batalha Horizonte branco Tá Vamos lá Todo mundo Que está aqui É bom Mas eu vou estar Tirando ela Porque ela Tomou uns tiros De metralhadora Eu vou estar Tirando Acho que eu vou colocar O Maximilian Draco Vamos lá Vamos colocar Uma carabina Aqui nele Qual que é o melhor Rifle mesmo Deixa eu ver 30 20 Esse rifle é melhor Ah Eu vou estar Tirando o Pavel Desculpa Pavel Eu vou estar Colocando O nosso Fuzileiro mais forte Aqui Ah Cadê a nossa Nossa Médica Eu acho que eu vou estar Levando dois médicos Por que não Não acho que Deixa eu pensar Eu vou estar Levando dois Eu vou tirar Essa aura aqui Vou colocar Espera Eu estou com as duas auras Eu vou colocar O que aumenta a precisão Enquanto ele está Com Eu vou tirar Esse cuidado aqui E vou colocar O frasco sonífero É a primeira vez Que eu vou estar Usando o frasco sonífero Na missão Para ver como é Impossível enviar Por motivo de lesão Tadinha Cadê a metralhadora Vem Antonin É o nosso Metralhador Metralhador É o nosso Metralhador E vem Esse cara aqui Que é implacável Eu acho que eu tenho Um grupo perfeito Aqui Outro granadeiro Eu vou estar Sem bomba Eu acho que eu estou Com um grupo perfeito Aqui Deixa eu ver Se tem outro Fuzileiro Para vir aqui Eu não queria Ter um grupo Muito grande Na missão Grupo grande Parece que é perigoso De levar Não é muito legal De levar não Cético Religioso Eu vou levar Esse maluco aqui Deixa eu ver Um negócio Esse cara Aqui é implacável Esse cara Seria bom de vir Ele é nível 1 Mas eu acho Que eu vou trazer ele Vamos lá GG mano Vamos enviar todo mundo É isso aí Vesílací věz Aby rudy nemohli Poštvat místní Proti nám Také musíme Najít ty legionáře Kteří v rozhlas Se vykládali Propagandu Proti legii Nejspíš To jsou vězni Pamatujte Tohle město Ovládají rudí Takže musíme Postupovat opatrně Nedovolte Aby se vám ty lži A nenávist Dostali pod kůži Dle rozkazu Ok Precisamos destruir a torre de rádio Eu não tenho ideia de onde fica as torres de rádio Ah, parece que é pra cá Samozřejmě Vidím nepřítele Já až toto viděl A ruž je k boju Rozumím Rozumím Nepřítele Čevoj tí kliadu Hej Stoj Hledám kryt Moudrá volba Vidím nepriatele Prozkazy Píš pisejte Boa, matou ali Nepřítele Me parece que alguém viu a... Me parece que deu merda ali do outro lado Tá dando uma travada nojenta, galera Tá dando uma travada ferrada aqui E olha que eu já resolvi esse problema Esse jogo é meio mal otimizado Som Rozumím Odeio ter que dizer isso Mas o jogo é meio mal otimizado Ah, não era aqui não Uštu Ano pane Deixa eu atrair a atenção daqueles caras ali Ou eu jogo uma granada no meio deles Sip ano Sip ano pane To se děje Už do Rozumím Olha lá Cheio de maluco na porta Olha isso Ah, é a população Ah, não, é soldado Granada Vamos jogar granada Beleza, matei todo mundo Acabou Esse... Era o suposto reforço que os caras iam receber? Porque se for, já era Ó os caras ali Eu vou matar esses caras primeiro Vamos ver Uhum Som na ceste Deixa eu atrair eles pra cá Tu to pôde Os puštu Venham, amiguinhos Ah, foi embora Não precisa mais Não precisa mais Vambora Deixa eu ver Deixa eu ver Stealth Devagarzinho Pra esse lado aqui Tem uns malucos aqui Vamos ver Vamos tacar uma pedra aqui Pros caras virem pra cá O de lá não vai vir Droga O de lá não vai vir Eu não sei se eu vou conseguir matar os dois caras ali Deixa eu pensar Eu acho que dá, hein Opa, dá sim Vamos lá Retralhadora pra cá Não, pera Vem pra cá você Aqui é melhor Agora é o seguinte Eu preciso que esse cara venha pra cá Eu preciso que os caras fiquem do lado do barril Preciso que eles venham pro lado do barril aqui Pra eu explodir eles Agora vai vir Agora vai vir Não morreu, cara Ah, ainda caiu o maluco, cara Puta merda, cara Não matou ninguém E o cara ainda caiu no chão Coisa mais horrorosa, velho O cara caiu no chão Deu uma travada fodida ali O barril não matou os caras Como que o barril não matou os caras? Isso não faz sentido É um fucking barril, galera Ele devia ter matado os caras Travou de novo Ah, deu uma travada nojenta de novo Vem pra cá Fica geral aqui Olha isso A companhia dos heróis Pani Tudo de novo Eu estou lesionado com o cara aqui O jogo sempre... Olha lá Lacerado Porra, o jogo sempre faz isso comigo, né? Esse jogo ele adora me dar uma estrolada, cara Não é possível Destrói a torre aqui Hum, não acabou ainda não Agora a gente tem que destruir o... O caixote com propaganda deles Vou ficar catando uns combustíveis Pronto, chega Už jdu Nepřítel Rozumím Poslouha, už jdu A číreni Pensa Não é possível Para Para Não é possível Sim Não é possível Não é possível Não é possível Isso O drape tá ferido Ih, caralho Como é que a gente vai atravessar ali, doido? Como que a gente vai atravessar ali? Olha isso, cara Metralhadora pra caramba ali Deixa eu pensar aqui Eu acho que eu posso dar uma snipada ali e voltar Ou não vale a pena Cara, é muito inimigo, cara Como é que eu vou fazer isso aqui? Oh, caminhão Tudo pode Você devia pra cá, fodeu? Ano, pane Ah, mano, vem pra cá Ah, fodeu Ah, caralho Ai, caralho Mata o caminhão, pelo amor de Deus Aê, destruiu o caminhão Caralho Do nada o caminhão Deu tudo errado aqui Eu pensei que o caminhão fosse passar por aqui Deu tudo errado Tudo errado Se cura Eu vou curar todo mundo Ainda bem que eu trouxe dois médicos Porque o tanto de cagada que tá dando nessa missão aqui É impressionante A mulher se curou Cura o outro cara aqui Eu falei, vou usar sonífero Vou jogar em stealth Vou porra nenhuma Tanto de merda que tá dando Tô curando os caras aqui É o jeito Depois que eu encher a vida de todo mundo Tá, como a gente vai fazer essa merda aqui? Acho que não tem muito o que fazer, né? Vamos lá A arma de metralhador aqui É isso mesmo Manda os fuzileiros pra cá pra frente Pronto, tá funcionando Aquilo ali é um tanque? Corre pra cá, corre pra cá, corre pra cá, doido Eu sei Eu estou preparado Ok, senhor É um escrabe Ok Eu estou na cesta Boa Ok Eu estou na cesta Aquilo é um tanque Eu estou na cesta Aquilo é um tanque, galera Como é que ele destrói aquilo? Eu acho que só o granadeiro destrói aquilo, né? Destruiu um pedacinho dele Se ele parar de andar de novo, eu meto granada nele Meu amigo Destruiu o tanque Não, pra cá, doido Pra cá Pra cá Eu tomei um tiro do tanque ali Que perdeu vida pra caramba, personagem Eles estão vindo atrás da gente aqui Vamos se esconder Se esconder aqui pra dar tiro neles Vamos naipar aquele fudido ali Beleza, acabou Cara, como que essa missão tá funcionando, hein? Eu já tô sem granada, já Era pra essa missão tá dando tudo errado Tem um tanque aqui Do nada um tanque Era pra tá dando tudo errado Presúvam se Resúvam se Resúvam se Rozumiem Alá Não Ó a artilharia que tinha aqui Passa pra cá, desgraça Vamos salvar essa merda aqui? O foda é o seguinte galera, eu tenho que dizer pra vocês, eu não fico salvando muito jogo, porque se faltar luz, esse jogo tem um save zoado, esse jogo não tem um save que você pode editar, escrever nome e tudo, se faltar luz aqui no tiro de janeiro, o Deus, vamos se aproximar do objetivo. Por aqui, parece ser um caminho mais seguro, vamos vir para esse lado aqui, fuzileiro, sniper, fuzileiro, sniper, vamos pegar todo mundo aqui, vamos usar só esses caras aqui para fazer o resgate. É só o que vai precisar aqui. Aqui tem como ver, tem como ver. Hum, metal. Dá para fazer um baita de um ataque ali dentro, mas eu preciso achar a posição correta aqui. O Maximiliano está lacerado, ele está ferrado. Dá para derrubar esse maluco aqui sem ser visto? Será? Ah, mano. O cara me viu, aí é foda, né? Vamos vir para cá. Vamos vir para cá. Vamos vir para cá, para frente com os caras. mec. Tá funcionando aqui. Beleza. Presci nie tak! Sai incendiar aqui! Quau! Sai! Tchau cara na metralhadora ali! Tinha um filho da puta na metralhadora ali, cara. Vamos pra cá. Passete, matou o cara. Jerosk, ano, pripravený. Můžete se spolehnout. To sem na cestě. Strike two, taky? Áno. Áno. Zaměřuju. Tohle snad rudou propagandu zpomalí dost dlouho na to, aby lidi viděli, co doopravdy děláme. Podíváme se, co je uvnitř. Machucá, tudo bem. Tomara que a gente não perca nenhum personagem, né? Do, do krito. Rozumím. Podíváme se, co je uvnitř. Do tam. Zem na cestě. Áno. Můžu. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Áno. Invasor? Á, děěěřu. Tě je děěřu no poço? Jsem na cestě. Eita, porra. Suda, stává. Jest, stoj na městě. Rozumím. Caramba. Už, co je to byl poslední? To by šlo? Do nada topei, kdo je maluco. Jdu na pozici. Áno, tá. Ali tem uma ponte pra consertar, mas cadê o item de reparo? Sra que tem o kit de reparo? Už, du. Deve ter algum kit de reparo próximo das casas aqui. Rozumím. Du na pozici. Nepřítel. Hmm, acho que não tem nada aqui. Rozumím. Eu não vou ficar procurando kit de reparo, não. Vům atravessar aqui. Sám na cestě. Musím se někam schovat. Vamos cercar esses caras aqui. Pronto. Morreu, acabou. Aquela parte de baixo era pra vir pra cá. Não era pra ir pra lá. Então, se eu tivesse desse lado aqui, do mapa, eu tivesse catado um kit de reparo, dava pra ir pra lá. Rozumím. Vamos salvar de novo. Du na pozici. Pra não dar cagadinhas lá na frente. Sám na cestě. Tem uns caras bem, bem mancando aqui, ó. Ah, não? Tanto ela, lesão grave, quanto o outro estão com uma lesão muito grave. Sám tu. Presumím-se. Às vezes, eu posso mandar os personagens se retirar da missão, né? É uma ideia... Muitas vezes, inteligente. Posso mesmo. Você manda um some daqui, playboy. Dos personagens vazar. Mas é bom terminar a missão. Hum... Vamos lá. Tem vocês três aqui. Ano, pane. Nossa, peraí. Aqui tá cheio de mim. Já dá um crit. Vamos ver se eu consigo matar os caras com o granadeiro ali. Ano. Eu já tenho a posição. Rih, mislita? Nepřítel. Acho que aqui mata. Não, não. Aquele cara ali me viu. Vou correr pra cá agora. A gente tá bem posicionado aqui. Eles vão tudo... porquê que vocês nossa beleza matou, deu uma travada, mas matamos o cara przeprasouvam se, kryjem se, nepřítel, ano, mám ho namoží spruots cabu, moudra volba, som tu, rozumiem Meu irmão, do que que eu preciso pra tu morrer? O cara lá, o cara protegidão, ele tava full cover ali. Eu vou catar mais metal. Sim, sim. Precisamente, senhor. Maldrante. Aí, acabou. Vamos salvar os reféns. Eu acho que vou dizer que o Tator dizem. Eles foram forçados a falar que são legionários, é? Pessoal. Caralho, os comunistas são... Comunista é um bicho filha da puta, né? Bom, eu vou salvar todos eles. Mudança de planos, então. Pensei que eles fossem legionários, cara. Agora, tem isso também. Não basta só fazer a missão. Tem plot twist. Eu não sei como a gente sobreviveu a essa missão, tá? Eu realmente não sei como. Upa... Ahn... Vamos precisar de outro médico. Upa também. Valeu muito a pena... Fazer todos os objetivos. Beleza, olha que a gente saqueou. Bastante coisa. Os tiros e explosões param. Enquanto você observa seus soldados, repara que algo está errado. Pessoas aparecem na rua, inicialmente confusos. Mas a notícia de que os vermelhos estão sendo atacados e perdendo se espalha rapidamente. Não demora até seu esquadrão chegar. Eles estão sendo seguidos por uma multidão cada vez maior. A hostilidade é palpável. Seus soldados se movem rapidamente e mantêm os rifles apontados para a multidão. O primeiro insulto é proferido e muitos outros seguem. De repente, começam a jogar pedras, mas ninguém ousa atacar diretamente seus soldados. Ainda não. Por fim, seus soldados conseguem voltar ao trem. Um mar de rostos toma a plataforma. Eles mantêm distância enquanto seus soldados nervosos miram neles. O povo grita furioso e joga pedras no trem. Seus soldados estão inquietos sendo seguidos por uma multidão de civis hostis. Eles não estão preparados para atirar contra uma multidão desarmada. Caramba, dispersem-se seus merdinhas ingratos. Antes que eu perca a paciência. Disparem para cima. Seus soldados disparam para cima. Eles recuam. Alguns se escondem atrás de prédios enquanto outros fogem. A multidão fica em silêncio. Então uma única voz grita. Vão embora seus estupradores. Voltem para seu país. Porra, deixem-nos em paz. A multidão começa a gritar concordando. Você emite uma resposta. Só queremos ajudar. Não precisamos da sua ajuda. Precisamos que vocês vão para o inferno. O povo grita insultos, mas no fim a situação se descomplica. Alguns vão para casa enquanto outros orgulhosamente observam sua partida. Seus soldados estão chateados, mas a tensão desaparece. Olha, evitamos um conflito aqui. Apois. 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 São. Tanto nós nos deu. Apois. Prova de bom. Anticina. Vão, 2020. Para apois. Mão, hoje. P mundo vai. Para. A CIDADE NO BRASIL Bom galera, vou encerrar por aqui Até o próximo episódio Fui